Música Meu nome é Denis, sou aluno do décimo período do curso de Direito da Unifenas Campus Alfenas. Eu escolhi o Direito, na verdade, pelo leque que o Direito nos proporciona. Desde quando eu escolhi o curso, a minha intenção sempre foi ser advogado. A Unifenas, ela proporciona várias experiências que eu digo que são únicas. Dentre elas, é um núcleo de prática jurídica, temos o amparo da universidade também para as iniciações científicas, para as outras áreas de pesquisa e extensão. Com todo o amparato e com todo o apoio que a Unifenas me deu, hoje eu posso falar que estou pronto para enfrentar a difícil carreira jurídica em qualquer área que eu possa escolher depois da advocacia em si mesmo. O curso de Direito da Unifenas é um curso que já está no mercado há mais de 20 anos. É um curso tradicional, reconhecido na região, um dos melhores cursos de Direito. Temos todo um trabalho desenvolvido na formação de um profissional generalista, ou seja, ele tem que sair capacitado para poder exercer qualquer atividade correlata à sua formação. O profissional de Direito tem que ser capaz de enxergar o Direito não só dentro das leis, mas muito além delas. E essa é a preocupação que a universidade tem. Além de tudo isso, nós temos como resultado de todo esse trabalho um alto índice de aprovação dos nossos concluintes no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Quase 90% de aprovação nos dois últimos exames da Ordem. Então, com tudo isso, eu posso dizer que com a Unifenas, hoje eu estou muito mais preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Música 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 Música